E aí é o Varello trazendo mais um vídeo top para o canal, hoje eu estou trazendo aqui pessoal uma duplicação com placas limpas com a ajuda do amigo. Estou na sessão aqui por convite, está o meu amigo aqui o Gudi, que vai dar uma força aí, estamos juntos aí. Então pessoal, primeiramente vocês precisam de ter um bunker, pode ser qualquer bunker. E um centro de operações móvel, para você poder estar salvando o seu IC, o seu carro que você vai estar duplicando. E o espaço 3, sempre com armazém pessoal de veículos, para você estar salvando o veículo duplicado, beleza? Então essa duplicação é com placas limpas, não repete a placa, ok? E aí também uma boate, pode ser qualquer boate, pode ser qualquer boate aqui, aqui, né? E aqui você pode estar usando o Terror White, que fica armazenado dentro da boate, fechou? E uma arena também, né? Pode ser aqui com qualquer piso da arena, eu estou fazendo no piso 1, né? Subsolo 1, você pode ter o subsolo 2. E dentro aqui da arena você tem que ter a oficina, para você estar fazendo uma pequena modificação, né? Para poder estar salvando o seu IC, beleza? Para dar continuação no Blitz, fechou? E aqui dentro da arena também, pessoal, você tem que ter aqui veículos gratuitos, né? Que são aqueles veículos que você vai estar perdendo. Pode ser qualquer veículo gratuito, deixa dentro da arena, né? Pode ser no subsolo 1 ou subsolo 2. Eu uso sempre esses veículos grátis aqui, compro eles, entrego lá na arena. E também, daí, você tem que ter também o veículo para duplicar. Eu sempre recomendo aqui veículos da arena, né? Que é o IC, né? Você pode estar comprando ele, turnando no máximo, ou pedindo para um amigo, aí está passando. Ou pega nas minhas lives, que eu também passo aí o IC futuraço, beleza? Que ele não perde o valor de venda. Fechou? Então os requisitos são esses. Aqui você vai pedir um veículo qualquer, de qualquer garagem sua. E você vai estar usando aqui o estacionamento do cassino, fechou? Vamos lá, então. Você vai deixar aqui o veículo para todos, né? Para o seu amigo ter aí o acesso para assumir aí o carro, né? Então eu vou entrar aqui, me aproximar da entrada do cassino. Vou vir aqui no estacionamento. Confirma para entrar. E aqui dentro, meu amigo, vai estar segurando esse veículo para mim, beleza? Então ele vai vir aqui e vai ficar a segurança até eu fazer o bug lá na arena e na boate, fechou? Então aqui eu já vou fazer o modo do teleporte, para o vídeo não ficar longo. Você pode fazer o modo do teleporte também. Eu vou fazer o teleporte na minha boate. Aí aqui você vai entrar no serviço. Eu vou fazer o modo teleporte para ficar mais rápido, né? Você pode estar fazendo aí também. Já estou fazendo o teleporte aqui na boate. Aí aqui na boate eu vou estar entrando aqui na garagem do meu Terrorbyte, né? E o meu amigo continua lá segurando o meu veículo pessoal. Garage Terrorbyte, confirma. Vou vir até aqui no Terrorbyte, vou entrar nele agora. E aqui eu vou estar colocando aqui seta para a direita e options. Seta para a direita, options. Sai na bolinha, repete de novo. Seta para a direita, options. Seta para a direita, options. Sai na bolinha e pode sair no triângulo. E daqui mesmo você já pode estar fazendo aí o teleporte lá para a sua arena. Beleza? Então eu vou estar fazendo o teleporte para a minha arena. Aí já vou spawnar aqui próximo da minha arena. Aí já spawnei aqui. Então essa duplicação é uma duplicação com placas limpas. É uma duplicação numerada com numeração nas placas, mas não repetem as placas, entendeu? Quando eu digo que é uma duplicação que não é com placas limpas, não quer dizer que as placas não sejam numeradas. As placas podem ser numeradas, mas cada uma com uma sequência de numeração diferente, entendeu? Ó, então dentro aqui da minha arena está, eu estou no subsolo 1. Eu já tenho o IS aqui no meu subsolo 1. E já tenho o veículo gratuito que eu vou estar perdendo para concluir a duplicação, ok? Ó, aqui eu já estou aqui com o meu IS aqui. Esse aqui eu já dupliquei ele, né? Depois eu vou mostrar para vocês que não repete a placa. Vou usar esse daqui com placa zerada, né? Para vocês verem que ele pega a numeração desse carro gratuito. Vou marcar a numeração dele aqui. Pode ver ali, ó. Final 561. Então, essa é a placa que ele vai pegar nesse IS duplicado, ok? Então, aqui você vai pôr seta para a direita. Vai vir aqui em freios. E pode estar trocando os freios aqui. Uma vez confirma a bolinha. Duas e sair da arena. Você tem que sair com o IS lá fora. Beleza? Então, não pule o vídeo. Não passe o vídeo aí que eu vou ensinar passo a passo aqui. Para vocês conseguirem também fazer a duplicação com placas limpas. Aqui, saiu aqui fora. Você vai segurar aqui o menu. Vai vir em propriedades móveis. Centro de operações móvel. E vai estar solicitando o seu centro de operações móvel. Spawnou o centro de operações móvel aqui próximo. Já está spawnado ali. Pode ver no meu minimapa. Você vai estar subindo o celular. E vai estar ligando aqui para o mecânico. E vai estar pedindo aquele veículo gratuito dentro da sua arena. Fechou? Vou estar pedindo aqui o veículo gratuito dentro da minha arena. Aqui, ó. Dominator, né? Que é o gratuito. Confirmo. Assim que o mecânico confirmou a entrega. Ele não vai aparecer no minimapa. Porque o meu amigo está segurando o veículo pessoal. Eu vou estar contando aqui cinco segundos. Ok? Contou os cinco segundos. O amigo já pode sair do carro. Já pode sair do carro aí, Good. Valeu pela força aí. Já vai pegar a placa lá. Está vendo? Então, duplicação com placas limpas. Olha lá. O final, ó. 561. Ou seja, ele pegou a placa do veículo gratuito. Ok? Então, agora para salvar. O que eu vou fazer? Vou me aproximar. Na parte de trás do centro de operações móvel. Seta para a direita. E vou estar salvando esse veículo que eu acabei de duplicar. Tá? Agora eu vou voltar lá na arena. E vou estar mostrando que as placas não repetem a numeração. Por isso, é uma duplicação com placas limpas. Beleza? Ou seja, cada carro duplicado. É uma numeração diferente. Ou seja, ele não duplica as placas. Ele não repete as placas. Fechou? Então, vou vir aqui. Você pode estar fazendo duplicação várias vezes, né? Vou entrar aqui no subsolo 1. Olha aqui, ó. Esse aqui eu acabei de duplicar. O veículo que você vai na arena, você não perde. Que você vai lá no complexo. Aquele carro seu pessoal, que o amigo segurou. Esse aqui é o placa zerada, né? Esse é o que eu acabei de duplicar agora, que vocês viram com o final 561, né? Tá aí o final 561. E esse outro eu dupliquei antes de fazer esse vídeo aqui com o meu amigo aqui. Olha, não repete, ó. 0,55 e 561. Beleza? Ou seja, duplicação com placas limpas. É o método aí de você estar farmando dinheiro. E conseguindo aí um bom dinheiro aí para as próximas DLC que está vindo aí. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês gostaram do vídeo aí. Deixa o like quem não deixou. Se inscreve quem não é inscrito. E compartilha, beleza? Valeu aí, God, pela força aí. Tamo junto, tá? Valeu, obrigado aí, pessoal. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.